Oi, tudo bem? Você sabe quais são os níveis dos cursos de ensino superior que o estudante internacional pode fazer na Austrália? A nomenclatura utilizada na terra dos cangurus pode confundir um pouco os brasileiros que querem fazer um curso superior no país. Nesse vídeo a gente vai te explicar quais são os tipos de cursos e como eles são chamados aqui na Austrália. Antes de começar a falar sobre cursos de ensino superior para estudantes internacionais na Austrália, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos, deixar um joinha e compartilhar os vídeos que você curtir. No Brasil usamos as palavras graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado para nos referirmos às etapas de cursos de ensino superior. Na Austrália, os cursos undergraduate, que quando ouvimos pela primeira vez podemos associar a uma etapa antes da graduação, já que under é embaixo ou inferior, são na verdade equivalentes ao nosso bacharelado, chamado de bachelor na Austrália, e licenciatura, o associate degree. Graduate e postgraduate são os cursos que os estudantes podem fazer após terminar um dos cursos de undergraduate, sendo que graduate se divide em graduate certificate e graduate diploma. E os cursos de postgraduate são o mestrado, master's degree, e doutorado, doctoral degree. Para explicar melhor como funciona cada um desses níveis de cursos, pegamos a explicação disponível no site do governo australiano voltado para estudantes internacionais, o studyingaustralia.gov.au. Vamos deixar o link na descrição caso você queira navegar pelo site. Lá você encontra as seguintes informações sobre esses cursos. O associate degree, que equivale à licenciatura no Brasil, tem duração de dois anos e pode ser cursado por quem concluiu o ensino médio ou o certificado 3 ou 4 de um curso técnico, chamado de VET, na Austrália. É ideal para quem quer se desenvolver em uma profissão que já exerce e não tem tempo de fazer um curso completo de bacharelado. Pode ser um passo inicial para quem quer depois fazer bacharelado. No associate degree, são ensinados os fundamentos básicos de uma área de trabalho através da teoria geral e do desenvolvimento de habilidades necessárias para atuar naquele campo. O bachelor degree, bacharelado no Brasil, pode ter duração de 3 a 5 anos dependendo do programa escolhido e como o associate degree pode ser cursado por quem tem o ensino médio completo ou o certificado 3 ou 4 de um curso VET. É a qualificação básica para atuar num campo específico de trabalho. Dá ao aluno um conhecimento sistemático que enfatiza os princípios e as técnicas de solucionar problemas que o estudante vai precisar para trabalhar na área escolhida. O bachelor degree tem um conteúdo mais aprofundado do que o associate degree, a licenciatura, e por isso possibilita que o aluno parta para um curso de pós-graduação após a sua formação, caso essa seja a sua vontade. Se você é um aluno que se destaca durante o seu bachelor degree, a faculdade ou universidade onde você estiver estudando pode te sugerir fazer um ano extra, além do tempo regular do seu curso, para que você se gradue com honras ou honra ao mérito, que é o bachelor degree honors. Após o bachelor degree, é possível fazer o graduate certificate e o graduate diploma. Esses dois cursos são equivalentes ao que chamamos de pós ou pós-graduação no Brasil. O graduate certificate dura seis meses e pode ampliar as habilidades individuais do estudante a partir do que já foi aprendido no bacharelado ou ainda desenvolver o conhecimento desse aluno em uma nova área. Já o graduate diploma dura um ano e desenvolve o conhecimento do estudante em uma série de contextos para preparar o aluno para postos de trabalho que exigem profissionais com alta qualificação. Também pode ser uma ponte para aqueles que querem em seguida fazer um mestrado ou doutorado. Existem na Austrália duas opções de mestrado, o curso e o mestrado em pesquisa. O master's degree coursework pode ter duração de um a dois anos. Dois anos se você fez o bachelor degree e um ano caso você tenha se graduado com honras. É um curso com teoria e prática que desenvolve a especialização do estudante em um campo específico. Já o master's degree research, que é o mestrado em pesquisa, em geral dura dois anos. Nele, o aluno faz uma pesquisa independente que vai torná-lo especialista na área de estudo escolhida. E por último vem o doctoral degree, que é o nível de doutorado oferecido pelas universidades na Austrália. A duração geralmente é de três a quatro anos. É um programa de pesquisa que também pode oferecer aulas práticas e teóricas. Os três componentes do doctoral degree são a revisão da literatura, experimentação ou outra abordagem metodológica sobre um campo de conhecimento, um projeto de pesquisa original que contribua para o entendimento e o conhecimento na sua área ou uma tese que crie uma metodologia e mostre a relação entre a pesquisa e o campo de estudo. É isso, esses são os níveis dos cursos de ensino superior que você pode fazer na Austrália. Ficou com alguma dúvida sobre algo que eu falei nesse vídeo? Deixa nos comentários que a gente vai te responder. Gostou do vídeo? Dá um like e compartilha com quem você acha que pode se interessar por esse assunto. Quer saber mais detalhes sobre cursos de ensino superior na Austrália e nos outros destinos de intercâmbio que a UASCHON oferece? Solicite agora mesmo o atendimento de um dos nossos consultores. O link está na descrição e na bio no Instagram. Pelo Instagram você tem um canal direto de comunicação com a gente 24 horas por dia. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!